E nesse momento, Jesus traz-nos em memória uma obra de exaltação na vida de um homem E na sinceridade do teu coração, seu teu adeus, enquanto viveu na face da terra Na cidade de Cabreusa, nosso irmão Fermino Morava em uma fazenda, onde trabalhava ele, tua esposa e teus filhos E conheceu esse Deus maravilhoso E Deus converteu seu coração, chamou nas águas de santo batismo Desde quando que o irmão Fermino saiu das águas O prazer dele era dizer, Deus é bom Chegava diante dos amigos, Deus é bom Chegava diante do patrão, Deus é bom E aquele irritou o patrão, aonde chegou diante dele e falou Fermino, depois que você conheceu esse Deus E que você batizou na sua igreja, a tua vida é dizer que Deus é bom Mas ele retrucando ao seu patrão diz, mas Deus é bom Em um dado momento, o seu patrão, tomado com uma ira, falou Fermino, a partir de hoje, você, tua mulher e seus patrões e filhos Não vai morar mais na sede da fazenda Você vai morar lá dentro do galinheiro, junto dos patos, da galinha, dos pintinhos E lá dentro, eu quero ver se você vai continuar falando que Deus é bom E o Fermino entrou dentro do galinheiro, e era só mudar os seus quatorze filhos Mas sempre glorificando o nome de Deus E passaram dos tempos Um dia chegou o diretor do Banco do Brasil E o Fermino, numa caminhonete E parou E avaliava aquela fazenda E o Fermino andava um pouquinho e dizia, Deus é bom E começou a mostrar as repartições da fazenda E sempre dizendo que Deus é bom E aquele diretor do banco perguntou Fermino, onde você mora? E falou aqui, na sede da fazenda, e não Ali dentro daquele galinheiro Aquela lá é minha esposa E aqueles meninos são meus filhos Fermino, mas galinheiro não é lugar de um pai de família morado Com os filhos E a esposa Não é, doutor, mas Deus é bom Glória ao nome do Senhor E o diretor, novamente, perguntou Fermino, mas aonde você mora? Doutor Eu moro dentro do galinheiro, doutor Mas lá não é lugar de você morar Mas doutor, Deus é bom E o diretor foi embora E passou os tempos, os dias Passou até anos Quando foi o domingo de manhã O Fermino, naquela mesma humildade E confessando o nome deste Deus maravilhoso Glória a Deus Chegou-se o diretor numa caminhonete E na cerca da fazenda E na cerca da fazenda ele gritava pelo nome do Fermino O Fermino atendeu E aí, porque os filhos não tinham calçado E aí, porque os filhos não tinham calçado Uma roupa assim Ele também calçou Mas o diretor, então, diz Deus é bom E falou, Deus é bom Então vamos comigo almoçar E ele foi E quando foi chegando perto de um lugar Em frente a uma chaca O Fermino viu um monte de carro doando Um monte de carro zero na porta daquela chaca E desceram E quando foi entrando Ali estava o prefeito, o vereador Todos da alta sociedade E os gachos com gravatas de borboletas Servindo um festão muito grande E aquele diretor bateu palma Todos ficaram de pé e falou Apresente pra vocês O meu amigo Fermino, a sua mulher e os seus filhos Todos aplaudiam o Fermino E o diretor chamou um garçom e falou Garçom, você pode deixar faltar comida na minha mesa Bebida na minha mesa Mas na mesa do Fermino, da mulher dele e dos filhos Não me deixe faltar nada Glória ao nome do Senhor E de repente lá no fundo Uma mesa bem grande E com algum dizeres Reservada para o Fermino e toda a sua família Foi colocado ele em volta daquela mesa E o garçom foi servindo carne Foi servindo refrigerante e salgado E a sua esposa viu pra ele e disse Bem, isso aqui tá aparecendo é o céu O Fermino disse É o céu, bem, come, Deus é mão Os meninos olhavam e diziam Papai, isso aqui é carne, pai É carne, meu filho Come, Deus é mão E a lágrima descia no olho do Fermino Porque até então, há pouco O Fermino tava lá dentro do galinheiro Só porque ele falava que Deus era mão E um homem que tinha uma riqueza da fé Começou a criticar o Fermino Porque ele dizia que Deus é mão E nós era bem, confessamos Deus é mão E quando que foi embora o povo Ficou só o diretor, o Fermino A sua mulher e os seus filhos O diretor do banco levantou Falou, o Fermino Pede a sua mulher pra pegar os meninos E levar pra camionete Você vai me ajudar a festejar as dadas E o diretor entrou lá pra dentro do quarto E olhou um quarto de casal Com suíte, os guarda-roupas cheios de roupa E o diretor falou, o Fermino Este que é um quarto Digno de um casal Entrar e descansar Na luta do dia a dia Não é aquele galinheiro não, o Fermino Mas o Fermino com o olho cheio de lágrima Olhou, olhou pro tirão E falou, é verdade, doutor Mas Deus é mão E o diretor fechou aquele quarto Foi pro outro Ponte de cama, monte de beliche Tudo arrumadinho O diretor falou, o Fermino Este aqui que é um quarto De um casal É colocar os seus filhos pra repousar Não é o galinheiro não, o Fermino O Fermino falou, é verdade, doutor Mas Deus é mão E fechou aquele quarto E foi pra cozinha E lá na cozinha Uma geladeira toda cheia de tudo O freezer todo cheio O armário cheio E uma mesa bonita E alguém falava O Fermino olhando E o diretor falava Fermino, isso aqui que é uma cozinha Pro dono de uma casa Recebeu seus convidados E servia a refeição É verdade, doutor Deus é mão Foi pra sala Estante Sofá Tapete Tudo completo Fimindo isso aqui que é uma sala Pra receber os convidados Dentro da sua casa E seus amigos É verdade, doutor Mas Deus é mão E saiu, fechou ali Foi passando na lavanderia Máquina de lavar roupa Tanque de lavar roupa Foi isso aqui que é um lugar Da sua dona de casa cuidar Das roupas E cuidar dos seus afazeres É verdade, doutor Deus é mão E foram saindo pra ir embora Quando o que chegou Da saída da chácara O diretor falou pro Fermino Fermino, sabe que tem uma coisa Eu vou embora E você não vai Eu falei Não vou, doutor Não Por quê? Porque dois anos atrás Eu fui lá naquela fazenda Avaliar E você falou pra mim Que Deus é mão Todas as vezes Que eu te perguntei Você falou pra mim Que morava dentro do galineiro Nunca sou mulher e quatorze filhos E sempre dizendo que Deus é bom Não é verdade, doutor Mas Deus é bom Pois em um Fermino O teu Deus que é bom Ele mandou eu, prefeito Os vereadores Construir essa chácara Todinha pra você Tudo que você viu É tudo teu, Fermino E agora vem aqui na frente Na entrada da chácara Ranque esse pano aí O Fermino foi, arrancou o pano Tava escrito Recanto do Fermino Quando veio do lado de dentro O diretor falou Fermino Ranque esse outro pano O Fermino Ranque esse outro pano Tá lá escrito Deus é bom Porque Deus é bom Tirou o Fermino do galineiro E exaltou ele Porque ele não negou o nome de Deus E colocou ele dentro daquela chácara Deus preparou No ano De 1999 Estivemos na casa do Fermino E ele nos contou essa obra Vimos Apontamos pras nossas mãos A grandeza desse Deus maravilhoso E uma grande obra Que vi também ali naquela casa Foi na sala De um quadro estampado Escrito assim O Deus dos Deuses Deus vivo da congregação Crestano Brasil Tirou o Fermino do galineiro E colocou dentro desta casa Porque o Deus do Fermino É bom Os diretores assinou Prefeito e vereador E tá lá no mural Pregado na casa do Fermino Porque este Deus É bom Adão E amém